Olá! Pra você que não me conhece, eu me chamo Oliver Leonardo e nesse vídeo eu estarei fazendo uma reação a Anitta e Sawiri performando o Fake Love em um dos programas de Talking Show nos Estados Unidos. Gente, eu estou bem ansioso, é uma performance que eu estava aguardando muito. Primeira performance em televisionário das duas, então bora lá pra conferir o que elas prepararam nessa performance. Mas antes, gente, deixa o like pra fortalecer o canal. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E bora lá conferir essa performance da Anitta e Sawiri performando o Fake Love. Bora lá! Eita! Ok, Anitta. Eita! E essa bota? Eita, gente, o look dela tá perfeito, viu? Urra! Ok, Anitta. Eita, porra! Eita, lá vem a Sawiri. Eita, gente! E esses bois? Eita, gente! Ok, Sawiri. Olha o look dela, todo cavado. Eita! Botando o peito pra jogo. Eita! Dinho, o look da Anitta tá massa demais, ó. Eita, porra! Eita! Gente, ela tá servindo muito. Eita, gente, ela tá muito sexy com esse look. Aham! Eita, gente, servindo tudo nesse programa. Aham! Entregou, 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 gente. Sem dúvidas. Eita! Eita, Dinho. Ah, Anitta, Deus nome. Viu aqui. Gente, quando eu falei de um aqui, é porque tem uma pessoa aqui que tá com vergonha de falar, sabe? Que a apresentação da Anitta, ela estava muito sexy, muito elegante. Sawiri também, estava com o look, estava valorizando muito o corpo dela. As duas mostraram carisma e energia. E a coreografia ficou muito linda, como no clipe. E as duas, como sempre, servindo muito pra gente. Amei a apresentação. E espero que ela faça mais apresentações. Não esquece de deixar o like de vocês. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Deixa nos comentários o que é que vocês acharam dessa apresentação da Anitta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.